Bom, vamos saber agora como será a disciplina Gestão de Projetos do curso de Tecnologia de Gestão Empresarial do Centro Paula Sousa com o professor Wilson José de Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo bem. O senhor é da outra disciplina também, né? Também, também dou outra disciplina. Qual que é? Sistemas de Informação. Sistemas de Informação. Vamos começar agora sobre gestão de projetos. Gestão de projetos é de qualquer projeto? Qualquer projeto. Por exemplo, uma viagem, abrir uma nova filial na empresa, construir um novo departamento. Não sei, se quiser ampliar uma fábrica, qualquer coisa assim. Ampliar uma fábrica, um novo apoio logístico. E o que o aluno vai aprender na sua disciplina? O aluno vai aprender o quê? Desde a parte de inicialização do projeto, o planejamento, o controle e o encerramento do projeto. Inicialização, você fala o quê? A criação? Desde que a ideia surge. O empreendedor, o empresário ou o presidente da empresa surge como a ideia de querer montar um projeto. Nessa iniciação, nós vamos ver o quê? Se o projeto é viável ou não. Qual o retorno de investimento que esse projeto vai ter? Você discute também a ideia do cara? Se a ideia é boa, se não é boa, assim, no nascedor? Ou você pega aquela ideia e trabalha a ideia que te chega na mão? Nós pegamos a ideia que vem à mão, né? Pelo stakeholder, que nós chamamos, ou sponsor, que é dono do dinheiro, né? Que vai financiar o projeto. E vemos o quê? A viabilidade ou até escolher qual projeto naquele momento é mais viável colocar. Se eu tiver um portfólio, vários projetos. Entendi. Bom, então como é que você desenvolve isso? Conta para a gente. Como é que você vai desenvolver essa disciplina? O que você vai ensinar para a gente? Num primeiro momento, nós vamos ver essa seleção do projeto, como ele é iniciado. Depois nós vamos ver o quê? Como que nós conseguimos fazer o planejamento? Quais são as fases que são necessárias, os recursos humanos e materiais necessários para que esse projeto seja viabilizado? Bem como o quê? O prazo para ele ser concluído e qual vai ser o custo? Quanto dinheiro que eu vou utilizar? E que ferramentas você vai usar para... O que nós vamos aprender para conseguir montar essa... Que disciplinas? Que caminhos que a gente vai seguir? Você vai pegar lá e vamos pegar um projeto. Bom, então vamos ver primeiro a parte financeira, depois a parte industrial. Como é que é que vai ser? Primeiramente, nós vamos levantar o quê? O escopo do projeto. O que o projeto compreende, o esqueleto dele. O que nós queremos exatamente colocar nesse projeto. Isso, lógico, com as pessoas interessadas no projeto, junto com o financiador. Depois, a partir disso, nós vamos fazer o quê? A alocação de recursos. Quais pessoas, quais as características e perfis que são necessárias para que essa pessoa consiga executar esse projeto. E daí nós vamos mensurar o quê? O prazo, que vai ser necessário, e o custo. Quanto vai ser necessário investir. E aí, a partir desses dados, é que você analisa se o projeto é bom, não é bom, dá para fazer, não dá para fazer. Tem uma viabilidade ou não. E se também, se o prazo que esse projeto vai ter para ser concluído, vai ser viável ainda, né? Se a empresa vai crescer, vai ganhar dinheiro com isso, é isso? Ou um outro concorrente, pode ser que lance um produto similar ao que eu estou projetando. Daí pode ser que esse meu projeto seja inviável. Quer dizer que esse teu projeto tem que estar também aberto para o resto do mercado, é isso? É, eu tenho que estar antenado no resto do mercado, né? Vou lançar um novo carro, um novo creme dental, para o pessoal ver o quê? Será que eu não tenho uma outra empresa concorrente da minha empresa que vai lançar outro produto similar? E daí, meu produto já fica obsoleto antes de nascer? Tem que levar em conta isso também. Tem que levar em conta isso também. São os riscos do projeto, né? E como é que vão trabalhar? Vão trabalhar com casos? Ou você vai fazer um projeto, desenvolver um projeto com a turma? Como é que vai ser isso? Primeiro, nós vamos ver as metodologias de projetos, né? O PMBOK, né, que é uma metodologia internacional do PMI, que é uma metodologia americana. Chama como? É... PM... PMBOK. É um guia de melhores práticas de projeto no mundo, né? Para grandes projetos, que vem todas essas fases que eu comentei. Tá. E a partir disso, nós vamos ter o quê? No decorrer das aulas, casos e simulados para que os alunos consigam se adequar a essa metodologia. Ah, tem... então tem uma parte teórica, isso? Tem uma parte teórica, tem uma parte teórica para ele entender, né, e também saber como que os cálculos são feitos. Ah, é... 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 Que tipo de cálculo você vai trabalhar? Com que tipo de cálculo? Retorno de investimento, por exemplo, vou ver o prazo, vou ver se meu orçamento ainda está aderente ao orçamento com o que foi... com o que está sendo executado no momento. O projeto é esse tal... Você tem uma ideia e ela não... você não tem capacidade de chegar ao final, é isso? Não tenho capacidade financeira porque gastei mais, né? Eu previ que ia gastar um milhão, gastei dois já, né? Será que o projeto ainda se torna viável? Ainda é viável? Mas esses projetos, eles têm ali um momento que não dá muito para voltar, não, né? Tem um momento que não dá para voltar, só que nós temos que fazer uma análise de risco nossa, nós vamos ver o quê? Será que é compensador ainda eu continuar esse projeto? Será que eu não vou gastar muito mais do que é necessário? Às vezes compensa encerrar o projeto sem ser concluído. Dois em vez de perder cinco, é isso? Dois em vez de perder cinco. Eu vou perder menos, né? Ah, então tem... existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas isso também é quando você não planejou direito lá no começo, né? Quando você não fez seu trabalho, o gestor de projeto não fez o trabalho direito no começo, é isso? Exatamente. O gestor de projeto tende a aprender a falar não, né? E é que as coisas não são possíveis, né? Existem projetos que os clientes podem pedir... Ah, quero um projeto em três meses. O gerente de projeto vê que não é possível em três meses. Só que ele fala, não, aceito, é possível fazer isso. Então, nós temos que analisar o tempo, é viável ou não. Essas são coisas impossíveis. Mas tem gente que não dá para falar. Tem pessoas, dona de empresa, empresário, que não aceitam o não como resposta. E aí, como é que você faz? É, daí nós temos o quê? Nós vamos mostrar a aceitação e os riscos que nós impusemos. Nós vamos colocar num relatório para o gestor, para o presidente, para o dono da empresa, falando, na minha concepção, na minha análise como gerente de projeto, três meses é impossível. Você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro ou não vai conseguir fazer em três meses. Porque no mínimo que eu consigo com os recursos são seis meses. E pede para ele assinar, né? Vou fazer, mas o risco é seu, né? Sabe o que me ocorre? Essa história dos estádios da Copa do Mundo, por exemplo. Exatamente. Os acertos chegavam, não, até a Copa, até 2014 dá para fazer. Quer dizer, teve um gestor de projeto ali pensando ou foi só decisão política aquilo? É, isso é bem complexo, né? Às vezes, quem vende não tem a ideia da gestão do projeto. E ele começa a falar o quê? Não é possível, né? Foi a visão do vendedor sem o apoio do gestor de projetos. O ideal é, na pré-venda, o gestor de projetos estará a acompanhar essa venda, né? Para falar se é possível ou não. Para não prometer o céu e entregar o inferno, né? Não consigo fazer tudo, né? Por isso que é importante a disciplina, né? Exatamente. Mas você também, o treino não vai formar um gestor de projetos. Ou o cara que fizer a tua disciplina, ele pode trabalhar como gestor de projetos no final? Ele pode trabalhar como gestor de projetos, só que ele tem de estudar mais, né? Como é uma disciplina de 80 horas, né? É impossível, né? Ele ser um gestor de projetos. Mas ele já tem já um direcionamento para isso e as biografias complementares que nós informamos. Entendi. Mas como um gestor empresarial, ele tem que ter noção dessa disciplina, é isso? Sim, sim. Para ele conseguir, ao menos, auxiliar os gestores de projetos sêniores, né? Como que ele consegue direcionar a equipe dele. Ou saber como pedir as coisas também, né? Auxiliar no levantamento de escopos. Sabe como eu estou pedindo muita coisa, né? Mais do que eu necessito? Porque as pessoas têm isso, né? É, pede mais do que precisa, né? Que é fazer um negócio gigantesco quando não há necessidade. Porque... E isso é a gestão de projetos V também, é isso? V, V. Chama Gold Plating. Eu estou vendo o quê? O cliente está pedindo... Primeiro, o cliente pode pedir mais do que o necessário. Então, eu defino no escopo. Até aqui que nós vamos. Ótimo. Só que no decorrer do projeto, o cliente chega no gerente do projeto e diz assim, mas não dá para você quebrar meu galho e colocar mais essa funçãozinha? Ou fazer mais isso? Tem. E eu sem fazer nada no escopo, sem alterar, sem documentar, pode ser que eu faça isso. Isso chama Gold Plating. Eu estou fazendo algo que não estava previsto no projeto. Que pode ser bem sucedido ou mal sucedido. É, então aí você tem que analisar bem essa pedida, né, de quem vem com ela, né? Geralmente nós fazemos o quê? Um adendo, né? Um anexo ao nosso projeto, né? Com escopo, com novos custos, né? Porque isso vai ter custo. Tanto de hora homem como hora máquina, né? Pessoas trabalhando no meu projeto. Vou ter alocado recursos. Tá certo, professor. E o fato de ser pela internet não tem nenhuma dificuldade para o aluno, não vai conseguir acompanhar certinho? Vai conseguir acompanhar certinho, não tem problema nenhum. Hoje o ensino à distância está bem consolidado, né? Não vai ter problema nenhum. E ele também vai ter os chats, fóruns, para discutir com os tutores, tudo, e tirar dúvidas. Tá certo, professor. Obrigado, então. Boa sorte no seu trabalho. Obrigado.